Fala galera que está estudando para o ENEM Vamos para mais uma videoaula, dessa vez de análise combinatória ENEM 2009, prova azul, questão 165 Vem comigo que a questão é bem bacana Eis aqui a questão, questão 165, prova azul de 2009 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 para realizar o jogo de abertura do torneio Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A E a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura Podem ser calculadas através de... Bom gente, nós temos 12 times 12, vamos escolher 4, tá certo? Eu quero que você perceba isso daqui Digamos que o time A seja composto por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo É a mesma coisa de ser composto por Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco A ordem nesse caso importa? Importa sim ou não? Não Se a ordem não importa, então é combinação Tá certo? Então, isso daqui é uma questão de combinação A ordem não importa A ordem importa? Importa não Então, é combinação Tá certo? Então, isso daqui é uma questão de combinação Nosso primeiro caso é uma combinação Nosso segundo caso Desses 4 times aqui, nós vamos escolher 2 Só que agora tem um detalhe O primeiro escolhido vai ser o time que vai jogar em casa E o segundo escolhido vai ser o visitante Será que a ordem importa? Ok Presta atenção aqui Primeiro foi escolhido o Flamengo Depois foi escolhido o Fluminense Segundo caso Primeiro foi escolhido o Fluminense Depois foi escolhido o Flamengo Tem alguma diferença nessas escolhas? A pergunta é A ordem importa? Aham Se aham, então arranjo Tá certo? Então, isso daqui é uma questão de arranjo Porque a ordem Certinho? Ordem importa Mudar a ordem muda a minha escolha Portanto, é um arranjo Tá certo? Um truque bem legal para você lembrar esse negócio da ordem Eu escutei do Rafael Procópio Do Matemática Rio Você faz a seguinte pergunta A ordem importa? Importa não Não rima com combinação A ordem importa? Aham Então, aham lembra? Arranjo Tá certo? Então, fica aí as dicas Tchau, tchau Aquele abraço Espero que vocês tenham compreendido Aliás, vamos marcar aqui Não adianta fazer a questão e deixar em branco Então, isso é respectivamente uma questão de combinação Combinação e arranjo Combinação e arranjo É letra A Letra B tem arranjo e combinação Certo? Mas tem a palavrinha respectivamente Respectivamente é na ordem que aparece Então, primeiro esse Depois esse Ok? Então, agora sim Finalmente terminamos a videoaula Tchau, tchau Aquele abraço Tchau 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 Tchau